Olá, eu me chamo Maria Luísa e hoje eu e meu grupo estamos aqui para fazer algumas perguntas para a madrinha da mãe do nosso amigo Luiz Henrique, em relação à medicina e à saúde. Primeira pergunta, qual a sua opinião em relação ao avanço da tecnologia na medicina? Oi, eu sou o Luiz Henrique, aluno do sexto ano do Colégio Magista, da equipe 3 da atividade de ciências e eu queria saber se melhorou os recursos depois da chegada da tecnologia. Olá, eu sou o Luiz Henrique, sexto ano do Colégio Magista e eu gostaria de saber se o atendimento nesses 30 anos mudou. Oi, eu sou o Cauã do sexto ano e eu queria saber se você acha que o avanço na medicina colaborou para a criação da vacina contra a Covid-19. Bom dia, eu sou o Lucas do sexto ano e vim falar sobre o trabalho de ciências. Vou falar a quinta pergunta. Olá, boa noite. Estou dando boa noite porque eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas o momento que eu pude realizar ele foi esse horário. Então, fui convidada pelos dois alunos, Luiz Henrique e Maria Luíza, para responder algumas perguntinhas para eles, para a entrega de um trabalho. Meu nome é Lúcia Neide, eu moro aqui na Boca do Rio, sou profissional de saúde, sou servidora municipal, exerço a função de agente comunitário de saúde. E como a mãe de Luiz Henrique é minha filhada e a gente tem uma certa relação, então ela pediu o meu apoio para estar respondendo algumas perguntinhas da atividade dos meninos. E essas perguntas, as perguntas que eles me enviaram são muito parecidas umas com as outras, então eu farei um resumo de todas as perguntas que eles mandaram para mim. Então, temos a questão do avanço da tecnologia, se a tecnologia ajudou na vacina, na nova vacina do Covid, o que mudou nesses últimos 30 anos com relação à saúde no Brasil. Então, quero dizer a vocês que eu não sou médica, eu sou agente comunitário de saúde, como eu já falei, e o que eu vou explicar aqui a vocês é um pouquinho já da minha vivência e um pouquinho do que eu sei dentro da profissão. Então, já na década de 1980, foram criados os computadores, surgiram nos hospitais, nas clínicas os computadores e hoje a tecnologia vem avançando mais e mais dentro do sistema de saúde. Não só na saúde, a gente está vivendo a era da internet, da informática e que vem nos ajudando bastante dentro dessa realidade, dentro desse contexto social que a gente está vivendo, principalmente agora no momento da pandemia. Então, com o surgimento dos computadores, da tecnologia, a medicina, a saúde em si, ela veio para melhorar o atendimento. Surgiram as novas máquinas, os novos, você vê que tem exames que precisam realmente de computadores. Então, com o surgimento, houve um grande avanço dentro da medicina. Estou falando aqui leigamente, mas acredito que essa resposta é uma certeza que nós temos a ver do que a gente está vivendo no momento. E para que a medicina avançasse, houve o surgimento e veio a questão do diagnóstico precoce. Ou seja, antigamente a gente demorava muito para ver resultados de exame, exames de imagem. Eram muito caros, só poucas clínicas, poucos hospitais tinham. Então, com o surgimento, veio facilitar. E tem-se um tratamento precoce na cura da doença, no tratamento de alguma doença. Então, que ele veio avançar, veio sim, com certeza. E ela vem colaborando, cada dia mais, cada vez mais, ela vem colaborando. Hoje a gente consegue, hoje para a gente fazer um exame de uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, precisa de computador, uma ultrassonografia. Hoje uma pessoa faz uma endoscopia e ela se anestesia e o médico introduz um aparelho e a pessoa não sente nada. E dentro desse aparelho tem uma camerazinha que vai diretamente para o computador para ver o que a pessoa tem. Então, com certeza, a tecnologia veio também para nos ajudar, para dar esse diagnóstico, para que a cura de certas doenças viesse ser mais rápida. E com relação à questão da criação da vacina, Hoje, a realidade nossa é com relação à vacina do Covid. Antigamente, para uma vacina ficar pronta, ela levava mais ou menos 10 anos. Claro que foi de uma questão emergencial. Os cientistas tiveram que correr contra o tempo por conta dessa doença que está aí. Então, graças a Deus, temos cientistas, graças a Deus, temos especialistas na área. E temos a tecnologia, olha a tecnologia chegando. E nós conseguimos a criação da vacina do Covid. Ela está aí. Hoje, no Brasil, temos três vacinas aprovadas. A Pfizer, a AstraZeneca e a Coronavac. E está chegando aí, graças a Deus, a Sputnik V. Então, isso é graças a o quê? A tecnologia, aos estudos dos especialistas, aos estudos dos cientistas. Então, se foi bom, foi maravilhoso. E cada dia mais, ela vem avançando mais, descobrindo novas coisas, fazendo novas descobertas. E com relação sobre atendimento. Hoje, nós temos um sistema único de saúde que se chama o SUS, que é um sistema que atende qualquer cidadão, qualquer pessoa que chegar em um posto de saúde, ele é beneficiado de alguma coisa, de alguma informação. Hoje, o sistema único de saúde abrange toda uma população. O sistema único de saúde, ele é pioneiro dentro do nosso Brasil. E, infelizmente, ele é mal administrado. Mas é um sistema muito lindo. Eu sou prova disso. Você chega no posto de saúde, você tem uma vacina para você tomar, você tem uma injeção para tomar, você faz um curativo, você tem um atendimento médico, você tem programas que você é acompanhado pelos programas. Programa de hipertensão, programa de diabetes, programa de pré-natal, programa de ranceníase, programa de tuberculose. Todos esses programas são ofertados pelo sistema único de saúde. Então, dentro de um posto de saúde, existem esses benefícios para toda a população que chega e que são ofertados. Então, o sistema único de saúde foi um grande avanço, um grande avanço para a nossa medicina. Porque foi dentro do sistema único de saúde que veio alavancar toda essa situação com relação à saúde no Brasil. Então, é isso, meninos. Eu espero que eu tenha colaborado. Eu estava lendo aqui as perguntas, se vocês percebessem, se vocês perceberam. Eu sempre baixava a cabeça, que era a pergunta que estava aqui. Então, eu contemplei as quatro perguntas que estavam aqui incluídas. Então, eu espero que eu tenha colaborado com Luísa Henrique e com Maria Luísa. Um abraço para toda a turma do Sol Magista. Espero que eu tenha contribuído para a sua atividade. Abraços a todos. Deus abençoe.